e inscreva-se e aí rapaziada boa noite boa noite boa noite boa noite que ana sei nem o que que o boneco faz brincadeira sem um pouco né vocês vão não são melhor a gente não tô dentro não minha voz tá estranha mesmo hoje não sei porquê parece que acabei de acordar tá ligado mas eu tô de boa mano eu não eu não vi aqui na ingame ainda então não sei dizer e eu queria eu queria testar ela só que eu não consigo porque o modo de treino tá desabilitado né e os bad não tem gente falando que aqui ano é forte e fraca eu do que eu vi do vídeo parece ser um tempo difícil de jogar e extrair 100% dela mas vamos ver o que que é isso eu não joguei ainda nesse update ai velho tá tudo diferente ah meio chato você ver pelo mesmo lado que eu né brandy não sei se os caras invadiram ou não aparentemente não bate nos minion brandy pô pô a gente vai puxar pegar level 2 mais rápido se trollou muito essa esse vídeo ah o golof ganha dele lá quero resetar pegar essa barricada se der mas não tá não parece aqui resetar a e já tá tudo perfeitinho até agora Oh, Brandy, que isso, velho? Ei, oh! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Caralho, o dano do Brandy Ah, porque agora faz com o BF, né? Verdade Não joguei nesse patch ainda. Primeiro ranked que eu tô jogando nesse patch É bom pra eu acostumar, né? Pra jogar o CBLOL nesse patch Toma jogadinho What the fuck, velho? Como que isso aconteceu? Centralizado pra civil Super legal tava morto Ê, foi solado Devem tá drag Ah, então sim, era Nico, top Tch facts Nãoica Opéio De피l o hão Termina Um É Manu Pensei que fosse dar ruim ali Pensei que eu fosse morrer, mano Foi por pouco Forte agora, viu, rapaziada Sua equipe destruiu uma Correu, fresh karma Sua equipe destruiu uma, pô Cara, bot, mano Barricada, seu safado, velho Cara mó abusado, mano Ah, Iola Boa O cara tá gigante Jogar de gelinho Porra, é essa Ah, ele pegou a catapa Engraçado Nem fechei bota ainda Tô indo direto pra dano Quem precisa de mobilidade Quando você dá dano Damage Bom, já que ninguém quer pegar o Evo lá do top Eu vou, né Nossa, eles pegaram outro drag Pelo menos foram dois de nuvem, né Foda-se, arana essa merda Que isso Que porra é essa, velho Ah, meu Deus Ele tá... O cara tava evoluindo a habilidade ali Fazer dano mesmo Fazer zoners não Essa comp aqui é elementalista, né Não, na real é... Não, não é É quase void, né Vastinata Quase elementalista Mas tem um pouquinho de cada aqui Ah, é abusado essa karma Ai, ai, ai Eu tenho que tomar muito cuidado com o gelinho Nossa, o Kha'Zix foi muito ligeiro agora Mano, como que ela tomou meu care? Ai Caralho A torre me fumou Bora drag só Drag é legal pra mim De ficar dando ziz e tal Com esse drag aqui eu não preciso ficar resetando pra pegar as vidas pelo menos Posso só conseguir HP aqui que é de boa pra mim Pegar a pouco regenero tudo Tá ali o safado Eu tô sem flash Oh, malta Ah Ha Tô bom o gelinho Gostaram da sonoplastia, né Mano, que isso, cara Os cara tá louco Mano, quem é o gelinho? Pこ Outro Mano, que isso aí Ah, na hora que eu cliquei na stopwatch, velho. Mas deu muito ruim pros caras isso. Até que foi meu chatidão pra ele, 1000 de gold. Oxo, o gai de gelinho é muito chato, que isso? Os caras são retardados, velho. É a única explicação. O Malzahar morreu, velho. Ai, nice. Caralho, esse Malzahar. Show, não precisava desse dive da Irelia não, mas tá de boa. Ah, que graça. Malditão gênio, velho. Ai, olha o HP dele, cara. Ele deu zonhas. Ah, não consigo andar, mano. É muito slow. Jogo de 30 min isso aqui era pra ser um jogo de 20, no máximo. Mano, pra que fazer isso? O que você tá fazendo? Esse Olaf aí, velho. É absoluto, ele... Nossa, o som do jogo tá muito alto. Absoluto ali putasso esse Olaf. True Viking. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.